Quero ver quem já aprendeu Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade Quando longe estiver Eu quero ter saudade Quando longe estiver Eu quero ter saudade Quando longe estiver Eu quero ter saudade